Ele foi do zero ao primeiro bilhão em 26 anos. Carlos Wieser de Martins fundou a maior rede de escolas de idiomas no país e hoje é considerado um dos maiores executivos do Brasil. Atualmente é presidente do grupo Esforza, que concentra mais de 16 marcas nos ramos de alimentação, esporte, cosméticos e tecnologia. Falaremos da trajetória dos negócios do empresário, assim como a dedicação dele a um trabalho social com refugiados venezuelanos. É no Estúdio News que começa agora. Carlos, seja bem-vindo ao Estúdio News. É um prazer imenso recebê-lo. Eu queria que você começasse contando, óbvio, o início de tudo. Acho que a maior curiosidade que as pessoas têm é que você conte essa parte da sua vida em que você transformou a sua vida, realmente mudando de profissão, empreendendo, numa época em que não se falava muito sobre isso. É uma satisfação estar com você e nossos estimados telespectadores. A minha história é uma história simples, Tainá. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu trabalhava numa multinacional na cidade de Mogi, Guaçu, interior do estado de São Paulo. E, de repente, o meu chefe me chamou para uma entrevista. Ele começou a me elogiar. Carlos, você é muito dedicado, você é muito empenhado, você é muito esforçado. Eu pensei que ia receber uma promoção, um aumento. E depois ele disse, mas lamentavelmente, estamos fazendo um corte de pessoal e você está na lista daqueles que vão ser demitidos. Então, segunda-feira, pode passar no departamento pessoal, receber as suas contas e desejamos boa sorte. Menino, para mim, foi um choque. Eu não esperava aquilo naquele momento da minha vida. Então, olha só, eu já era casado, pai de gêmeos, minha esposa grávida e eu, o que vou fazer para sustentar a família? Eu sabia fazer uma coisa. Eu sabia dar uma aula de inglês. Porque você morou um tempo nos Estados Unidos. Fez faculdade lá, isso? Eu me formei nos Estados Unidos, retornei com 29 anos, 30 anos. Trabalhei nessa empresa por um ano, até que recebi essa notícia. Então, baseado nessa experiência que eu tive nos Estados Unidos, eu pensei, eu posso dar aulas de inglês. Mas, como que eu comecei? Da forma mais modesta, mais doméstica possível. Comecei dando aulas na minha casa, para um aluno, dois alunos, três alunos. E foi assim que tudo começou. E você tinha noção na época de que você estava começando a empreender? Eu costumo dizer, em primeiro lugar, não, eu não tinha noção. Eu costumo dizer... Em que momento você percebeu isso, Carlos? Eu costumo dizer que o empreendedor, ele se assemelha a um indivíduo que era atravessar um túnel escuro. Ele sabe que ele vai chegar em um determinado ponto, que ele vai ver a luz no final do túnel, mas não sabe de... Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu queria, naquela época, eu tinha uma meta financeira. Eu trabalho muito com metas, sou muito metódico nesse sentido. E eu pus uma meta na minha cabeça assim, Tainá. Eu quero trabalhar dando aulas de inglês com o objetivo de ganhar 10 mil reais por mês. Se eu ganhar 10 mil reais por mês, vou ser o professor mais feliz do Brasil. E conseguiu. E finalmente eu consegui. E depois que eu consegui, eu tive um impasse. Eu comecei a pensar assim, o que vai acontecer se eu ficar doente? E se eu viajar? E se eu pegar umas férias de 30 dias, quanto vai ser a minha receita no final do mês? Zero. Então, eu comecei a pensar maior. Eu preciso ter um modelo de ganhar escala, de ter parceiros do negócio, multiplicar essa capacidade de gerar renda. Que tal se eu conseguir construir uma rede com 100 professores, de modo tal que cada um deles ganhe 10 mil reais e uma parcelinha disso venha para o meu bolso? Então, aí passou um novo momento empresarial da minha vida. E o nome dessa rede? Essa rede que eu construí lá para trás se chama Wizard. Wizard, muito bem. Em 1987, era uma época difícil economicamente para o Brasil. A gente passava por uma inflação crônica com o fracasso do Plano Cruzado. Ainda assim, o modelo de franchise estava só começando, mas funcionou para você. O que passava pela sua cabeça? Qual era o sentimento de estar empreendendo numa época como essa? Era um desafio ainda maior, eu acredito. Mas o que você tinha em mente para não desistir? Então, certamente, quando eu dei início ao meu primeiro projeto empresarial no país, nós vivíamos uma situação extremamente crítica. Você sabe, inflação na casa de 60%, 70%, 80% ao mês. Moeda trocando com certa frequência. Ministros, a cada seis meses, apresentavam um novo plano econômico. De repente, um novo presidente é eleito nesse país e a primeira medida que ele faz é confiscar todas as contas bancárias dos brasileiros. Então, imagina só você empreender nesse ambiente. Então, eu costumo dizer que a maior crise de todas é aquela que existe na mente de cada um. Tanto é que eu já nasci em vários livros no Brasil e o primeiro livro que eu escrevi foi Como Vencer a Própria Crise. Porque depois que você consegue vencer a tua própria crise, você não tem mais crise na vida. E quais são as maiores crises que aparecem num momento como esse? Você está no caminho do êxito, mas sempre aparecem os fantasmas, né? Então, naquele momento, eu tinha que me preocupar muito com a questão financeira. E imagina só você que tem uma empresa em funcionamento, uma inflação galopante como essa. Acontecia um fenômeno no país duas vezes ao dia. Todos os dias, às três horas, três e meia, quatro horas, as pessoas iam para as filas dos bancos para depositar o seu dinheirinho e no dia seguinte eles voltavam para tirar aquele dinheiro do banco porque ele não podia dormir com o dinheiro no bolso. Ele tinha que depositar. Tinha uma aplicação com um nome bonito naquela época, Overnight. Ou seja, a pessoa colocava lá 50 cruzados na época e saia com 51, 52. Mas comprava os mesmos produtos que ele comprava no dia anterior. Então, imagine que loucura você administrar uma empresa com essa condição. Agora, fala também um pouco sobre a venda. Como é que foi para você se desvencilhar da Wizard? Você vendeu em 2013 para Pearson, comprou por quase 2 bilhões de reais na época, uma proposta irrecusável. Mas como é que foi? Porque foi seu primeiro filho, né? Digamos assim. Eu tenho uma filha que nasceu em 87. E a Wizard nasceu em 87. Então, eu costumo dizer que a Wizard era a irmã gêmea dela. Nasceram juntas praticamente. E realmente, quando você abre uma empresa, você jamais pensa que você vai vender a empresa. Você pensa que você vai viver, vai construir todo um patrimônio e vai ficar com ela para sempre. E não foi diferente no meu caso. Nós saímos do zero, literalmente, da cozinha da minha casa para construir uma rede com 3 mil escolas, gerando 50 mil vagas de empregos, presentes em 10 países, atendendo 1 milhão de alunos a cada ano. Então, um negócio super rentável, líder de mercado totalmente. E foi isso que fez com que os ingleses saíssem de Londres e viessem aqui e faziam uma proposta bilionária. Respondendo a sua pergunta, qual que foi o sentimento? Eu descobri, Tainá, que o empreendedor bem-sucedido, ele precisa saber equilibrar o lado racional e o emocional. Se eu tivesse pensado somente pela emoção, jamais teria vendido o meu negócio. Mas, naquele momento, a razão prevaleceu. E eu pensei, não é todo dia que alguém bate na sua porta e te oferece um cheque de 2 bilhões de reais. Então, é melhor aceitar o cheque. E hoje, a Esforza tem investimentos para diversos setores, diversos segmentos no mercado. Alimentação saudável, esporte, fast food, educação. Por que essa variedade? Por que você começou a investir em vários segmentos? E como é que você chegou nesse processo de ampliação? Eu já vejo isso como um terceiro passo, né? Porque o primeiro foi a Weasage, depois veio a venda da Weasage e agora já é um amadurecimento ainda maior do empreendedor. Eu costumo também pensar que todo empreendedor é um sonhador. E depois que você realiza um grande sonho, como foi no meu caso a venda, essa negociação bilionária da Weasage, eu descobri que tinha sonhos ainda maiores para serem realizados. Eu, felizmente, tenho dois filhos que fazem parte da gestão, comigo das empresas, Charles Martins e Lincoln Martins. E eles, como pai, também têm o espírito empreendedor. E passado alguns meses, eles me disseram, pai, podemos voltar ao mercado? Eu disse, podem voltar ao mercado, meus filhos. Então, nós fizemos a aquisição da rede Mundo Verde. Mais tarde, trouxemos para o Brasil a rede Taco Bell. Mais tarde, assumimos a gestão da rede Pizza Hut e KFC. Investimos também nas marcas esportivas Topper e Rainha. Eu abri com minhas filhas uma empresa de multinível, produtos naturais, que é a Aloha, uma empresa que está hoje presente em todos os estados do Brasil. E, alguns anos atrás, voltei ao ensino de idiomas com o meu amigo Flávio Augusto. Hoje, estamos à frente da Wise Up e da Number One. Bateu saudade. Certamente, eu sou professor por natureza. E quando eu vou fazer uma ficha, deixar aqui em um hotel, eles perguntam qual é a profissão, eu digo professor. Agora, falando sobre o momento atual, Carlos, eu queria que você comentasse um pouco essa situação que a gente vive e das pessoas falarem muito de empreendedorismo. Hoje, essa palavra está na boca de todo mundo, né? 38% dos brasileiros em idade produtiva estão envolvidos com algum tipo de atividade empreendedora, segundo uma pesquisa do SEBRAE. Essa porcentagem representa 52 milhões de pessoas no país, é muita gente. Isso significa, dentro de um cenário em que 12%, um pouco mais do que isso da população, encontra-se desempregada ainda. O empreendedorismo é um caminho para todo mundo? Ou você acha que tem que ter um talento? Como é que se desperta o espírito empreendedor nas pessoas? Ótima pergunta. Com frequência, eu ouço isso, Carlos, a pessoa nasce empreendedor ou ele se torna um empreendedor? Na minha opinião modesta, eu acredito que a pessoa nasce com o potencial de se tornar um empreendedor. E se ele, então, acreditar em si, ele tiver um projeto, ele apostar nesse projeto, ele envolver outras pessoas, ele tem grandes chances de se tornar um empreendedor bem-sucedido. E você citou muito bem, hoje o sonho de uma parte significativa dos jovens não é mais trabalhar para o Banco do Brasil, fazer uma carreira pública. Que era na sua época. Antigamente, esse era o grande sonho. Queria entrar no Banco do Brasil e ficar lá até a aposentadoria. Hoje, o grande sonho do jovem é ter um negócio próprio, ter a sua própria atividade, geradora de renda, capacidade de evoluir, crescer, expandir. E eu acho que isso justifica por que o sistema de franchising está tão maduro e desenvolvido no país. Independentemente de crise, política, econômica, o franchising cresce acima de 10% por ano. Eu citei o modelo Aloha, é um modelo que a pessoa com mil reais, dois mil reais, ele pode empreender. Ou seja, então, eu tanto ofereço uma opção de investimento para quem tem um milhão, para montar uma grande loja de fast food, quem tem 500 mil para montar uma loja mundo verde, quem tem 300 mil para montar uma escola de inglês, e quem tem um mil, dois mil no bolso, o que eu faço? Pode empreender através do modelo Aloha. Tá certo. Agora, essa mesma pesquisa que eu citei, fala também de mais de 60% de empresários que abrem negócios motivados pela identificação de uma oportunidade no mercado. Acho que isso tem muito a ver com a ideia, né? Eu achei interessante a sua, eu acho interessante a sua história, porque você não procurou uma ideia num mundo à parte, não foi buscar aquela ideia mirabolante. Você pensou, bom, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer, né? Você acha que às vezes a dificuldade está aí, Carlos? Às vezes a gente fica imaginando demais, esperando acontecer, quando, na verdade, as ferramentas estão na gente? Você citou algo que é frequente. Muitas vezes as pessoas começam a pensar, eu tenho que lançar um negócio que não existe no mercado. Eu tenho que lançar um conceito inovador que ninguém pensou. Filha, nós temos aí 6 milhões de pessoas pensando, você pensar algo que ninguém pensou é uma raridade. Então, eu não inventei um ensino de inglês. Mas o que eu fiz? Eu inovei o ensino de inglês. Eu lancei uma proposta de aprendizagem diferente, eu lancei uma metodologia diferenciada, eu lancei um modelo de participação de lucros diferenciado. Então, acho que esse é o grande segredo para quem quer empreender. A pessoa não tem que ter uma ideia conforme o Silício Mirabolante, uma coisa fora do mundo. É ser criativo com essa ideia, né? É pensar como que você vai atender uma necessidade do mercado, como que você vai ter parceiros para ganhar escala, e finalmente, como que você vai ter condição de ter um negócio que é autossustentável. Ou seja, você tem que ganhar, sim, mas o teu parceiro também tem que ganhar. E quando você descobre, então, essa relação de ganha-ganha, daí você não tem limite no crescimento do seu negócio. Um estudo feito pela consultoria Knight Frank aponta que até 2022, daqui a pouco, mais de 50 mil brasileiros, 54 mil aproximadamente, vão poder ser considerados milionários. Na sua opinião, qualquer pessoa pode se tornar um milionário? A resposta é sim, baseada em três condições. Primeiro, é necessário que a pessoa tenha o desejo de alcançar essa condição de milionário. Ninguém vai ficar milionário, dia para a noite, sem ter desejado. Porém, somente o desejo não é suficiente. A pessoa precisa transformar aquele desejo num projeto comercial capaz de atingir o mercado em larga escala. E o terceiro aspecto, a pessoa tem que ter a capacidade de fazer a gestão financeira de modo tal que uma parcela, olha que interessante, uma parcela do seu faturamento, da sua receita, do seu ganho, ele tem que ser depositado numa conta formadora do patrimônio futuro. E agora eu vou te contar uma curiosidade. Eu comecei empreendendo do zero com 30 anos. Então, se você que está sintonizado hoje e tem 30 anos, e está no ponto zero, você está na mesma situação que eu tinha com a idade de 30 anos. Eu empreendi por 10 anos e cresci, desenvolvi, a minha empresa realmente expandiu. Mas quando eu tinha 40 anos de idade, 10 anos depois, um dia a minha esposa faz a seguinte pergunta, Carlos, você sabe dizer quanto é que nós temos na conta bancária? Eu falei para ela, meu amor, sinceramente eu não sei. Ela disse, mas eu sei. Eu disse, quanto querida? Ela falou, saiba que depois de 10 anos de trabalho, tudo que você conseguiu acumular foram 3 mil reais. E eu não consegui acreditar que eu trabalhei 10 anos para ter 3 mil reais na conta. Então, se você que está sintonizado hoje, tem 40 anos de idade e tem apenas 3 mil reais na sua conta, saiba que ainda você tem esperança. Porque o que aconteceu naquele momento, Tainá? Eu descobri que o mais importante que saber ganhar o dinheiro é saber preservar, guardar, economizar, poupar, multiplicar. Como era o cálculo que você fazia, Carlos, naquela época? Então, a partir dessa constatação... Qual é a dica que você dá para... A partir daquela constatação, eu li um artigo intitulado Como administrar as finanças pessoais de uma empresa familiar, que era o meu caso. E o autor era muito prático. Ele dizia, tudo que você precisa fazer é prefixar uma porcentagem do faturamento da sua empresa e você vai, à medida em que vai recebendo, vai separando. Pode ser 5, 10, 15, 20%, você pré-estabelece. Recebeu a grana? O tanto que você determinou? Põe em uma conta separada e você esquece que ela existe. Então, eu chamei meu contador. Meu contador disse, Sr. Gilberto Baroni, a partir de hoje, 15% da nossa receita você vai pôr nessa conta destinada à formação do nosso patrimônio futuro. Primeira pergunta dele. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro, Carlos? Você vai comprar um terreno? Vai comprar uma casa? Vai trocar de carro? Eu disse, esqueça, Baroni. Eu vou dar um outro destino para esse recurso. Ou seja, depois de 15% eu passei para 20% do faturamento, depois para 25% e finalmente a 30% do faturamento. Então, hoje, se eu sair de uma conta de 3 mil reais para uma conta milionária, foi graças à aplicação desse conceito que parte daquilo que você ganha não te pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio futuro. Mas se você nunca parar para fazer esse patrimônio futuro, você nunca vai ter. Bom, a sua agenda apertadíssima, né, Carlos? Você se divide entre as empresas, você dá palestra, você é autor de livros e agora você está envolvido também com um trabalho social que se chama Somos Todos Irmanos. É um trabalho que tem várias frentes reunidas, inclusive a própria Casa Civil, governo federal, exército e trata dos refugiados venezuelanos. Como é que é esse trabalho? Qual é o apoio que vocês dão para essas pessoas e em que pé que está? Quantos venezuelanos vocês já ajudaram até esse momento? Então, ano passado, eu e minha esposa Vânia fomos designados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias para fazer uma missão humanitária no estado de Roraima. E qual que é essa missão? É acolher o imigrante que chega da Venezuela em condição total de vulnerabilidade, recebê-los e através de uma parceria que nós temos firmado na Casa Civil com as empresas aéreas brasileiras, ou seja, a Azul, a Gol, a Latam, nós conseguimos o transporte aéreo a título de cortesia para esses imigrantes para diversas cidades e estados do Brasil. Que é o trabalho de interiorização, né? É o programa de interiorização. Que já se falava, governo federal. E vocês entram então com essa ajuda, trazendo venezuelanos para outros estados e quando essas pessoas chegam, já tem total apoio lá. Então, devido às diversas comunidades que a Igreja tem em todos os estados brasileiros, a comunidade local já prepara uma casinha simples, modesta, mas com dignidade, fazem toda uma campanha de arrecadação de artigos domésticos, alimentos, roupas, de forma tal que a família chega e ela já é inserida na sociedade com possível condição de emprego dentro de 30, 40 dias depois da sua chegada. As crianças passam a estudar, aqueles que têm necessidade de atendimento médico vão para o centro de atendimento e a pessoa então recomeça, começa uma nova vida no país. Você sempre fez, Carlos, trabalho social, sua vida inteira? Devido a essa minha filiação que eu tenho junto à Igreja de Jesus Cristo, quando eu era jovem, 19 anos, passei dois anos em Portugal, mais tarde com minha esposa e com meus filhos passei três anos no Nordeste e agora então eu e minha esposa estamos lá em Roraima. Agora, como que você pode sensibilizar outros empresários? Para também trabalharem com projetos sociais? Então, esse é um assunto que eu agradeço você ter citado. Eu acredito que nós temos hoje cerca de 10 a 20 mil venezuelanos que estão em situações críticas de vulnerabilidade em Roraima. Eu costumo dizer que a solução dessa questão, desse fluxo imigratório, não está lá em Roraima. Ela está compartilhada, dividida por todo o país. Nós temos 208 milhões de brasileiros. Será que nós não somos capazes de atender 10, 20 mil pessoas? Claro que somos. Então, eu gostaria de fazer agora um apelo a você que é um líder empresarial, um líder comunitário, um líder religioso, que é sensível a essa causa humanitária, de fazer um trabalho, um empenho de acolhimento de algumas famílias, não precisa muito, se você acolher uma, duas, três famílias na sua comunidade, na sua cidade, já vai fazer uma diferença muito grande. Eu tenho um contato, um telefone de contato, e vou passar agora para você, que é o 19, que é Campinas, Eu peço, por favor, que você me envie uma mensagem por WhatsApp, eu pessoalmente vou lhe responder, e vou compartilhar como que você e a sua comunidade, a sua liderança, pode contribuir para amenizar o sofrimento dessas pessoas que estão no estado de vulnerabilidade extrema. Muito bem, a gente agora vai para um rápido intervalo, o Estúdio News volta em instantes, não saia daí. O Estúdio News está de volta, hoje eu recebo Carlos Wizard Martins, presidente do grupo Esforza. Carlos, vamos voltar a falar sobre o seu trabalho social, e sobre a dedicação que você e sua mulher dão para isso, e eu queria que você falasse um pouco sobre o sentimento, porque a gente acompanha de longe no noticiário, a gente fica realmente tocado, triste, agora para quem está lá, como é que é? Talvez essa seja a motivação principal, porque nós estamos doando nosso tempo, doando nosso talento, nossos recursos para contribuir nessa causa. Porque somente você estando ali, Tainá, e vendo aquelas pessoas atravessar todo um país, às vezes com uma comida muito limitada pelas fazerem, quando chegam na fronteira, a fronteira atualmente está fechada, ou seja, está aberta para o Brasil, mas está fechada do lado da Venezuela. Mas as pessoas, mesmo assim, correm risco de vida atravessando por caminhos alternativos, caminhos difíceis, têm que pagar para vários guardas que cobram uma passagem, um absurdo, e daí eles chegam finalmente no lado brasileiro. E do lado brasileiro, então eles são acolhidos. Tem toda uma estrutura lá das Forças Armadas, toda uma estrutura da ONU, a KINUR, OIM, a Cruz Vermelha está presente, porque ali é uma operação com várias agências e vários grupos, várias igrejas, ali não tem fronteiras. E você tem o contato direto com essas pessoas? O olho no olho, o que elas falam para vocês? Qual é o sonho dessas pessoas? Qual é o sentimento, na verdade, voltando à sua pergunta? O sentimento, a gente fica literalmente penalizado pela fragilidade que elas chegam, porque elas chegam basicamente com a roupa do corpo. Quando você vai viajar, você tem uma preocupação, você não quer deixar sua bagagem, ultrapassar o limite de bagagem permitido. E eu acompanho diariamente, tanto ao meio-dia como à meia-noite, os imigrantes que vão embarcar no avião. E às vezes, Tainá, a pessoa que está fazendo atendimento, diz, pode pôr a sua bagagem na balança para pesar. Eu vejo aquela pessoa pegar um saco plástico e colocar a bagagem em cima da balança. Menino, isso daqui deixa a gente sensibilizado, porque uma vida toda, de uma pessoa, eu vejo ali o ponteirinho, deu cinco quilos num saco de plástico. A minha esposa prepara um lanchinho para que eles possam fazer a viagem e ter uma comida durante o voo, não sabe se vai ser imediato, vai levar um tempo. E ela sempre coloca uma maçã. Esses dias, um senhor já de certa idade, na hora que ele viu a maçã, ele começou a se emocionar, ficou assim com a voz embargada, agradecendo a minha esposa por ter aquela maçã. E a avó, ela disse, mas por que você está tão emocionada? Ela disse, olha, já fazia três anos que eu não comia uma maçã. Gente, você pode comer uma, duas, três, uma caixa de maçã, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, ver uma pessoa que faz três anos que não come uma maçã, é uma coisa assim, inimaginável para a gente. E o sentimento deles é, imagino, de gratidão. De gratidão. De agradecer sempre e mais essa oportunidade. Eu acho que esse é o grande espírito dessa missão humanitária. Ela não tem bandeiras. Ali nós temos católicos, protestantes, batistas, adventistas. Nós temos a Igreja de Jesus Cristo. Nós temos ali os espíritas que contribuem muito. Ou seja, é uma missão literalmente humanitária. Eu tenho a esperança que um número maior de instituições sejam religiosas, comunitárias, possam abraçar essa causa de forma tal que a gente já vem amenizar. Tem um versículo da Bíblia, se você me permitir. Lógico. Eu vou citar. Que fala o seguinte. Estava eu faminto e me deste de comer. Estava eu com sede e me deste de beber. Estava eu nu e me vestisse estrangeiro e me hospedaste. E daí o Senhor pergunta, mas quando foi, ou melhor, o discípulo pergunta ao mestre, mas quando foi que te vimos nu, com fome, com sede, estrangeiro? E daí o Senhor responde, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então quando você está abraçando essa causa, literalmente você está fazendo uma obra de cunho humanitário, sem precedentes, que nós estamos tendo aqui no Brasil agora, e você está contribuindo para amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pela entrevista. O Estúdio News fica por aqui. Hoje eu recebi Carlos Wizard Martins, presidente do Grupo Esforza. Você também pode acompanhar essa entrevista pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá.